E aí família do Shopping das Impressoras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, né, da nossa jornada da Cônica Minha Alta do Zero, tá incrível essa jornada, né, e vou fazer uma pergunta bem clara aqui, né, você que está atrás da telinha pode me responder, né, ou pelo menos pensar em responder, né, se pergunte, você, em algum momento que você for fazer a sua impressão, você já parou e falou assim, nossa, em qual espesso eu devo mandar, será que é papel simples, será que é kit 2, será que é espesso 2, né, que tipo de gramatura eu devo usar e para qual espesso. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma dica infalível, né, como selecionar, como ver, como colar, né, com a ajuda da sua Cônica Minha Alta aqui, para saber qual é o espesso correto, né, na hora de mandar a impressão. Então, como saber qual é o espesso correto na hora de mandar aí a sua impressão. Então, sem mais delongas aí, ó, se inscreva aqui no canal, que está incrível aqui o conteúdo que a gente está entregando para vocês, e também deixa o seu joinha aí, né, deixa o seu like, e comente também, que é muito importante o seu feedback, comente aí se você respondeu, né, essa pergunta que eu fiz para você, e também não esqueça de ativar o sininho aí para que você seja notificado, beleza, das coisas boas que estão vindo por aí. Aqui do Shopping das Impressoras, né, deixando você aí sempre bem alterado em relação a sua Cônica Minha Alta e os equipamentos gráficos, beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos para o vídeo, que é isso que vocês querem ver, né, as dicas. Fala aí pessoal, estou de volta aqui então na frente do meu painel, e agora é simples, né, para a gente fazer essa cola que eu falei agora no início do vídeo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que entrar aqui em cópia, então você pode clicar aqui em cópia, ou clicar aqui em cópia, tá bom? Tanto faz, isso aqui é só um atalho para você, como se fosse a tela do menu aqui, tá bom? Então, estamos aqui, como é que a gente vai fazer essa cola, né, que você falou, Lucas, como é que eu faço para verificar em qual espaço eu tenho que mandar, né? É simples, você vem aqui, clica em papel, beleza? Você vai perceber que aqui ele está selecionado, aqui ó, bandeja 1, bandeja 2, bandeja 3, bandeja 4, né? Está em alto, eu vou fazer o que? Eu vou tirar aqui de alto, vou selecionar a bandeja 1 aqui, tá? Ó, alterar definição de tabuleiro. Quando eu alterei definição de tabuleiro, você vai perceber aqui que todas aquelas configurações que você tem lá no seu driver, você tem aqui, de espesso. Então, isso significa o que, Lucas? Isso significa que você pode conferir aqui, como passar. Então, por exemplo, ó, se eu colocar para baixo, para baixo, então, opa, voltei aqui para baixo, vai ter tudo aqui, ó, beleza? Até as configurações que a gente fizer diferentes aqui. Então, se eu clicar aqui em papel simples, ó, cliquei aqui em papel simples. Na configuração de papel simples, eu vou mandar um papel de 60 a 90 gramas, fechou? Se eu mandar aqui, ó, um papel, ó, por exemplo, espesso 1, ou espesso 1 aqui, ó, de 91 a 120 gramas. Vou pular aqui para o espesso 3. Olha, ó, de 210 a 256 gramas, beleza? E assim vai, tá? Você vai vir aqui, vai selecionando e vai fazendo a sua colinha, né? Para que você possa mandar lá no seu driver a configuração correta, beleza? Então, essa aqui é basicamente a dica. Depois que você fez isso, que você configurou, né, viu aqui, ah, olhei, ah, quero mandar, por exemplo, aqui um espesso 3, né, de 200 gramas até 256 gramas. Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou dar um OK aqui, eu vim aqui e vou clicar, na verdade, eu vou vir aqui antes. Vou deixar com seus papéis simples aqui, eu vou dar OK e deixo aqui em alto, tá bom? Quando você deixa em alto, isso quer dizer que ele está automático. Você seleciona lá no seu driver e depois encaminha para impressão, fechou? Fala, família, então, espero que você tenha aproveitado essa dica importantíssima que eu dei aqui. Não vai errar agora, hein, na hora de mandar a configuração. Porque, ó, vou pegar aqui uma folha para poder te explicar aqui basicamente como é que funciona, como é que a gente vai pegar essa aqui, ó. Pronto, peguei a folha aqui, beleza, ó, peguei uma folha aqui para fazer a explicação para vocês, né? É basicamente assim o que acontece, né? Vamos supor que você mande a impressão com uma configuração errada, beleza? A máquina, ela tem, né, a fusão, correto? E a fusão é quem vai fazer a união da imagem com o papel. Então, o que é legal você entender aqui? Se você manda, por exemplo, um papel, né, simples, né, que estava lá uma gramatura que acho que é até 90 gramas, né, você vai pegar aqui e vai olhar assim, ó, mandei papel simples. A pressão que a fusão vai fazer numa folha que é de papel simples, ela é maior, né, por exemplo, ela vai fechar. Então, por exemplo, assim, a fusão, ela está aqui, né, vamos supor que isso aqui é uma boca, né? Aí, você mandou a imagem com papel simples, ela vai fechar, né, ela vai, obviamente, ela tem que se unir com o papel, né, para poder fazer a fusão. Então, ela vai vir e ela vai fechar como se fosse uma boca assim para colar a imagem. Aí, por exemplo, você mandou, né, um papel de 300 gramas numa configuração simples. Então, a fusão, ela vai vir, ela vai fechar, só que o papel que vai estar vindo para ela é maior, é dessa espessura aqui, por exemplo. Então, não condiz. Então, isso pode gerar o quê? Pode gerar, por exemplo, um problema aí na sua fusão, onde você vai ter que trocar aí a película, porque pode rasgar a sua fusão. Então, é sempre bom você pegar essa dica de como você poder manusear também no driver, né, para poder fazer a impressão com o seu equipamento, para que você aí não sofra, né, tendo que perder din-din. Então, espero que você tenha gostado aí da dica. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Shopping nas Impressoras, tanto no Instagram quanto no Facebook. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E também, se você gostou desse vídeo, deixe um like aí. Se você quiser entrar em contato com o Shopping dos Impressores para ter um atendimento aí, né, especializado, vou estar deixando o número aqui na tela também. Então, conto com você no próximo vídeo. É isso aí. Valeu! E aí